Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um aviso pra vocês que eu criei um canal de animais que se chama Harumi Pets Mas não me digam que eu abandonei o meu canal Harumi Bear Não, eu não abandonei e nunca vou abandonar, tá bom? E se inscrevam naquele canal porque eu já postei vários vídeos de animaisinhos Vocês vão gostar, tá bom? E talvez seja um dos primeiros canais que vocês pesquisarem, né? E também eu ainda não coloquei foto ali, tá bom? Então esse foi o aviso, tchau tchau pessoas kawais